Olá, meu nome é Felipe, eu sou aluno do curso de Design Social Media do Vianna e estou aqui para dar um testemunho hoje sobre o curso, que é o seguinte, eu nem sabia mexer no Photoshop, mas as aulas são tão intuitivas, a didática é tão boa e é tudo tão claro que rapidamente eu aprendi, hoje eu faço as minhas artes, a minha intenção inicialmente no curso, com o curso, era apenas fazer as minhas artes para a minha empresa, para a família, para as coisas da família, mas hoje o pessoal tem visto até as artes que eu aprendi no curso e tem pedido orçamento, tem pedido artes para eu fazer, então super indico o curso, muito bacana mesmo. Parabéns Vianna pelo trabalho, obrigado por esse serviço que você presta a gente de uma forma tão incrível, tão delicada, muito bom mesmo, recomendo.